É incrível, é Tua maneira de ser é tão doce e parece caramelo Me deixas louco É incrível, é O seu jeito de ser é tão doce e parece caramelo Me deixas louco É chocolate em pessoa E quando anoitece minha lua Por ti faço qualquer loucura Pra ver teu sorriso É chocolate em pessoa Quando anoitece minha lua Por ti faço qualquer loucura Pra ver teu sorriso Tu és gira-gira Minha cabeça gira-gira 360 contém olhar De amar e animar Tu és gira-gira Minha cabeça gira-gira 360 contém olhar De amar e animar Deixa só te contar um segredo Tu me deixas louco Tu me deixas de todos os cantos do meu peito O que quiser é só falar que eu faço Mas gosto a seguir os teus passos Todos Todos Chocolate em pessoa Chocolate em pessoa E quando anoitece minha lua Por ti faço qualquer loucura Pra ver teu sorriso Tu és gira-gira Minha cabeça gira-gira 360 contém olhar De amar e animar Tu és gira-gira Minha cabeça gira-gira 360 contém olhar Minha cabeça gira-gira Minha cabeça gira-gira 360 com o teu olhar Te amar e animar Tu é gira-gira Minha cabeça gira-gira 360 com o teu olhar Te amar e animar Tu é gira-gira Minha cabeça gira-gira 360 com o teu olhar Te amar e animar Tu é gira-gira Em minha cabeça, você vai chorar Quando você se sente com que olhar E amar é animal